Oi, eu sou a Gabi e a gente vai falar do quarto episódio de His Dark Materials, né, dessa segunda temporada que foi muito chocante. Gente, o que foi esse episódio? Lembrando que teremos spoilers aqui desse episódio, então se você ainda não assistiu, assista esse vídeo por sua própria conta e risco, porque sério, aconteceu muita coisa nesse episódio, gente, foi tipo, revelação atrás de revelação e eu fiquei tipo, aaaah, foi incrível. Então a gente começou o episódio com uma explicação ali, né, uma narração contando o que é a faca sutil, como ela foi criada, o que ela faz, né, então a gente começou ali bem nessa explicação pra gente entender melhor o que é esse objeto tão peculiar. Então essa voz, que eu acho que já narrou alguma coisa antes aí nos episódios, né, a gente tem bastante narração e parece que essa voz tá sempre por aí, já vou falar mais dessa voz, mais pro final do vídeo. Mas então ela fala que a faca foi criada por filósofos estudiosos por aí, né, e que nas mãos da pessoa certa, essa faca pode cortar ali o tecido que separa os mundos, né. Só que a faca foi criada, né, da esperança e as pessoas que criaram ela acabaram usando ela de um jeito ganancioso, né, ou seja, de um jeito errado, pro benefício próprio e não pro benefício do todo. E foi por isso que os espectros começaram a aparecer ali em Titagase, né, porque quem criou a faca, quem tava usando a faca naquele momento, começou a usar ela desse jeito errado. E aí quando o Lorde Asriel abriu a passagem dele entre os mundos, né, teve um enxame de espectros invadindo ali Titagase, matando ou fazendo seja lá o que os espectros fazem com os adultos, quem sobreviveu fugiu, só as crianças ficaram por ali. E esses espectros me lembram um pouco o espectro do tempo que aparece em The Flash, se você já assistiu The Flash você vai saber do que eu tô falando, e também aqueles passarinhos que aparecem em Mundo Sombrio de Sabrina quando você faz a projeção astral por mais tempo do que o permitido. Então eu fiquei com essa sensação meio tipo que esses espectros são uma espécie de guardiões do entremundo, alguma coisa assim. Porque essa narração contou que eles começaram a aparecer quando a faca começou a ser usada de jeito errado, né, então me passou essa impressão de que os espectros começaram a aparecer pra controlar essa situação aí de quem tá querendo ficar zanzando entre os mundos sem poder, né, eu fiquei com essa impressão. E como eles atacam só adultos, eu também fiquei pensando meio tipo, será que é porque os adultos já são mais conscientes do que eles estão fazendo, né, diferente das crianças que ainda tem aquela inocência, né, então eles atacam os adultos porque os adultos usariam a faca de propósito desse jeito errado, talvez? Mas eu também tenho mais uma teoria do que poderiam ser os espectros e eu já vou falar sobre elas mais pro final do vídeo quando a gente chegar na grande revelação que esse episódio trouxe. Antes de entrar nos núcleos desse episódio, né, eu só queria fazer um comentário porque eu sempre vejo bastante gente falando que os cortes das cenas, dos episódios, deixam as coisas meio perdidas. Porque meio que quebra o ritmo, né, você tá lá numa sequência super legal, aí quebra e corta pra uma cena. Aí essa cena começa num ritmo super legal, vai lá, corta de novo. Então eu comecei a prestar atenção nisso nesse episódio e realmente os cortes, né, as separações das cenas, a montagem dos episódios, eu acho que não é tão bom assim, prejudica bastante a construção do clímax de cada núcleo, né. Mas então vamos começar falando de Liz Corsby, esse maravilhoso do Lin-Manuel Miranda, que finalmente encontrou quem ele estava procurando, ou seja, finalmente John Perry apareceu pra gente. Mas pera lá, o Lee tava procurando Stanislaus Grumman, né, e ele finalmente chegou num lugar ali, onde ele e a Hester estão meio tipo, onde estamos? Só tem mosquito aqui, eu quero ver o céu. E aí aparece uma Demon, e a Demon dá uma zoada com eles e fala pra seguir ela. E essa Demon guia eles até uma cabana, onde a gente vai encontrar um homem. Esse homem disse que ele já teve vários nomes. Então quando o Lee pergunta, um desses nomes é Stanislaus Grumman? O cara fala, sim, mas atualmente eu prefiro ser chamado de Joppery. Então a gente vai chamar ele assim. Mas ele também é conhecido como John Perry, a gente não pode esquecer disso. Mas aí, muitas perguntas surgiram na minha cabecinha ao conhecer oficialmente John Perry. Porque primeiro de tudo, como assim ele consegue ficar longe da Demon dele? Segundo de tudo, ele realmente é da Oxford do Will, né, do mundo do Will, onde Demons não existe. Então como ele tem uma Demon? Quando você ficar muito tempo ali no mundo da Lyra, você cria um Demon? Tipo, do nada tem um bicho que tá te seguindo pra todo lado, né, ele vai sair de dentro de você? Como que isso acontece? E é por causa disso que ele consegue ficar afastada? Eles, né, conseguem ficar afastados um do outro? E aí ainda, ele fala que não foi o Lee que encontrou ele, foi ele que invocou, que convocou o Lee pra ir até ele. E entrega um anel da mãe do Lee que o Lee não via há mais de 20 anos. O que está acontecendo aqui? Ele fala que atualmente ele é tipo um xamã, mas o que ser um xamã nesse mundo significa, né? Será que é por causa disso e desses estudos que ele deve ter feito pra virar um xamã que ele consegue ficar longe da Diman dele? Ou será que é por isso que ele consegue controlar os ventos? Por isso que ele conseguiu invocar, né, convocar o Lee até ele? E como ele conseguiu esse anel, gente? Ai, que desespero. Quantas perguntas em volta desse homem. Ele acabou de aparecer e eu sinto que eu não conheço ele. E eu achei que fosse conhecer horrores, mas não. Cada vez que ele abria a boca, eram mais dúvidas surgindo na minha cabeça. Mas então os dois fazem um acordo. O John Perry ou Joppery concordam em ajudar o Lee a encontrar a faca sutil. Pra eles colocarem a Lyra sobre a proteção da faca sutil. E aí eles entram no balãozinho do Lee e vão embora os quatro juntos. E eu já amo tanto essa amizade, gente. Acho que essa amizade nem existe, mas eu já amo tanto ela. Espero que vire uma amizade, de verdade. Forte e sincera. Então vamos para Lorde Boreal e Senhora Coulter. Pra começar aqui, o Lorde Boreal tá ali super de olho na pesquisa da doutora Mary Maloney, né. A gente vê que ele quer ajudar dando dinheiro, que é financiar o que ela tá estudando. E eu tenho certeza que é pra ficar de olho nas pesquisas dela e saber onde ela tá chegando, né. Até que ponto ela vai descobrir realmente o que é o pó, como ela vai trabalhar com isso, o que a Lyra tem a ver com esse estudo dela, né. Com o envolvimento. Eu tenho certeza que ele tá muito atento nisso aí. Talvez por ele, mas talvez pelo magistério também. Mas eu acho que ele é um homem que pensa muito mais nele do que no magistério. E aí então o Lorde Boreal se encontra com a Senhora Coulter, né. Fala pra ela que existe outros mundos, que ele já foi lá, que ele viu a Lyra nesse outro mundo. E que ele botou ela numa armadilha pra conseguir capturar a Lyra, né. Que eles vão fazer a troca da faca sutil pelo aletiômetro. Então que ele realmente vai conseguir capturar a Lyra, né. Mas a Senhora Coulter conhece muito bem a filha. Fala que ela tem a tendência de escapar de armadilhas. E aí o Lorde Boreal leva a Senhora Coulter pra fenda ali, né. Pra janela que ele usa pra atravessar os mundos. E eu achei muito curioso que eles passam por Titagase pra ir pro mundo do Will. Eu nunca parei pra pensar nisso. E isso trazem mais perguntas, né. Tipo, por quanto tempo o Lorde Boreal ficou andando ali por Titagase até achar a passagem pro outro mundo, pro mundo do Will? O que ele viu nesse tempo que ele tava ali em Titagase, né. O que ele aprendeu? Ele provavelmente sabe da ameaça dos espectros. Porque ele fala pra Senhora Coulter, né. Tipo, vem rápido e em silêncio. Tipo, a gente tem que sair rápido daqui. Então eu achei bem curioso saber que o Lorde Boreal faz a passagem através de Titagase, né. Parece que não é uma passagem direta do mundo da Lyra pro mundo do Will. E falando em Lyra e Will, vamos falar do núcleo deles nesse episódio. O que aconteceu que foi bem intenso também. Os dois começam tentando achar um modo de entrar dentro da torre, né. Que eles sabem que tem um homem lá dentro e que ele tá com a faca. Então eles têm que achar um jeito de entrar nessa torre. E quando eles finalmente conseguem, eles sobem e tudo, eles vão encontrar um velhinho todo machucado, amarrado num cantinho. Falando que tem um garoto dentro daquela torre e que ele tá com a faca. E eu tenho certeza que esse moleque aí, ele tá com a faca porque ele quer se proteger dos espectros, né. Porque a gente vê mais pra frente que ele já tá visível pros espectros, né. Que os espectros estão pra atacar ele. E com certeza deve ter esse rumor, essa lenda, ou uma história verdadeira que seja, né. De que a faca consegue matar, destruir os espectros. Então com certeza o moleque foi atrás disso pra se proteger. E aí ele e o Will começam a lutar pela faca, né. Eu acho muito legal como o Will logo de cara já se posiciona, tipo, eu que vou pegar essa faca, gente. Então você sente ali que essa ligação entre os dois já tá estabelecida, tipo, desde o começo. E aí quando eles tão lutando e o moleque passa a faca e arranca os dedinhos do Will, o velhinho, né, o Giacomo já fica tipo, bom, então é você, vai lá moleque, luta porque essa faca é tua, vai lá e ganha essa luta. E aí realmente o Will ganha a luta, né, o jovem vai embora. E aí ficam os três ali, só que o Will desmaia, porque ele perdeu os dedos. Se você prestar atenção no começo do episódio, quando tá contando sobre a criação da faca, vai ter uma hora que vai aparecer uma manopla que não tem, tipo, as pontinhas dos dedos. Então é meio que, tipo, todo portador da faca não tem a pontinha do dedo, né. A gente vê que o Giacomo também não tem isso, o Will também não tem. Então é meio, tipo, uma tradição, quem é o portador da faca vai perder as pontinhas dos dedos. É tipo isso. Hum, interessante, né. Da onde será que vem essa tradição? E eu só queria dizer, fazer aqui um comentário muito puta com o moleque que tava lá invadindo a torre, porque ele chutou o pão. Mano, você não chuta uma criaturinha fofa daquela. Na verdade, você não chuta ninguém, você não chuta nada, nenhum bicho. Por mais feio e medonho que seja o bicho, você não chuta ele. Mas ele chutou o pão. E o pão tava de panda vermelho. Que é fofo demais. Nossa, o sangue borbulhou tão forte nessa hora. Só precisava fazer esse desabafo aqui. Bom, aí o Will desmaiou, né. E quando ele acorda, Giacomo começa a tentar passar as lições pra ele e tudo mais. E aí, gente, o surto, o surto da cena do pão encostando no Will. Mano, eu dei um derro quando isso aconteceu. Eu acho que eu fiquei mais chocada do que a Lyra. Que isso, né. Tipo, o pão é a alma da Lyra. Então, tipo, você encostar num demon de alguma pessoa é você encostar na alma dela. Isso é muito particular, é muito privado, sabe. E o pão quis encostar no Will. Tipo, olha onde essa relação dos dois tá indo. E isso eu acho que reflete o tanto que a Lyra confia no Will, né. O tanto que ela se sente bem e confortável perto dele. Tipo, a alma dela quis encostar nele. Tipo, mano, essa relação deles. Uau. Uau. Aí, a parte que o Jacomo começa a ensinar o Will como usar a faca, né. Fala muito rápido o que é a faca. Tipo, esse lado corta tal coisa. Esse lado corta outra coisa. Foi tudo muito rápido. E aí, tipo, você vai lá, pensa e corta. Calma, cara. Né. A gente tá aprendendo junto com ele. Eu acho que foi muito acelerado esse momento. Achei que podia ser um pouco mais trabalhado, com mais calma. Tipo, de segunda o Will já consegue rasgar entre os mundos. Depois de primeira ele já fecha. Eu achei muito, muito rápido. Mas se for pensar também, a gente teve uma explicação da faca e tudo mais no começo do episódio, né. Mas aí, pensando ali pelos personagens, foi tudo muito rápido. Então, eu queria um pouquinho mais de calma, de delicadeza pra explicar isso, de mostrar e tudo mais. Agora, o que eu achei muito interessante é que quando a faca vai cortar entre os mundos, parece que ela vai pegar ali, tipo, um fio, né. Tipo, uma corda, por assim dizer. E vai seguir ela pra cortar ali. E isso me lembra o que aparece no computador da doutora Malone. Que são aqueles fiozinhos, assim, né. Parece várias cordinhas de uma harpa, por exemplo. Então, eu achei muito interessante isso, né. Porque é como se a faca estivesse cortando pelo pó, alguma coisa assim. Não sei. E aí, isso vai misturar com o que eu vou falar no final do vídeo, né. Sobre essa grande revelação do pó. Então, eu fico meio curiosa. Acho que dá pra gente começar a ligar uma coisinha na outra. Mas, muitas teorias doidas ainda por aqui. Bom, e a faca tem algumas regrinhas, né. Eu achei legal ali ter falado isso, né. Então, tipo, você sempre tem que fechar uma janela depois que você abre ela. Você nunca vai deixar outra pessoa usar a faca. Você não vai usar ela por motivos gananciosos. Que, querendo ou não, foi o que destruiu ali a situação toda, né. E você vai manter a faca um segredo. Porque é aquela coisa, né. A gente não pode deixar a faca cair nas mãos erradas. Porque se ela for usada de jeito errado, vai ferrar tudo de novo, né. E tivemos bruxas também nesse episódio. Elas estão muito revoltadas. Elas estão muito putas com o que está acontecendo. Elas descobriram que a Lyra está em outro mundo. E elas têm que ir atrás da Lyra para proteger ela. E ajudar ela a cumprir a profecia, né. Então, elas vão atacar o Magistério no final. E o episódio vai acabar com elas atravessando o portal que o Lord Azriel abriu. Então, foi um momento bem tenso, né. Elas ali super na velocidade, lutando contra os carinhas do Magistério. E é isso. Eu queria muito ver as bruxas em ação. Acho que a gente teve um pouquinho aí disso, né. Mas eu quero muito mais. Eu quero ver essas mulheres botando fogo em tudo do Magistério. Então, vamos para a parte que me deixou mais chocada neste episódio. Que foi a pesquisa da doutora Malone, né. A Mary consegue se comunicar com o pó. E aí, meus amigos, e aí a gente teve revelações incríveis. Tô até nervosa de lembrar disso. A Mary consegue se comunicar ali através do computador dela. Então, primeiro, ela descobre que o pó é a matéria escura, né. Que a matéria escura é o pó, vice-versa. E que isso, na verdade, né. O pó, a matéria escura e tudo mais. Eles têm uma consciência. Porque são anjos. Anjos! Mano! Nessa hora, Júlio, eu fiquei toda arrepiada. Comecei a chorar. Porque eu, sei lá, eu tenho uma relação muito louca com anjo, né. Eu não tenho religião, não sigo nenhuma religião. Mas desde que eu sou pequena, eu acredito muito em anjos. Então, eu tenho uma relação muito forte com esses seres, né. Eu acho eles muito incríveis. Eu respeito demais anjos. Então, quando o negócio ali, né. O computador falou que são anjos. Mano, eu comecei a chorar. Sei lá. Me emocionei pra caramba. Da segunda vez que eu assisti, eu, de novo, fiquei toda arrepiada nessa cena. Eu já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, eu fiquei toda arrepiada, toda emocionada. Então, assim, foi muito impactante pra mim isso, gente. Muito. Vocês não têm ideia de como foi intenso descobrir que o pó são anjos. E, mesmo assim, como eu nunca suspeitei disso. Os anjos estão na série desde o começo. Na abertura da série, já aparecem umas asas de anjo maravilhosas. Porque, como eu disse, eu gosto muito de anjo. Então, quando eu vi essas asas na abertura, na primeira temporada, eu já fiquei tipo, nossa, que lindo, anjos. E aí, Tita Gassi é cercada de anjo em todo lugar. Tem ali a torre dos anjos, a faca tem um anjo esculpido. Tem anjo em todo canto. Como que eu não pensei nisso antes? Mas aí, mais uma revelação chocante, né. Os anjos estão interferindo na vida dos humanos por vingança. Mas aí, vingança ao quê? O que a gente fez de ruim pra eles? E aí, lembra que eu falei da faca? Será que os anjos querem vingança? Porque a gente começou, a gente, né? Os humanos ali da série começaram a usar a faca de um jeito errado e acabaram matando anjos nessa. Será que quando tá cortando ali, entre os mundos, que parece que tá cortando pó, tá cortando anjo? Então, é isso que eles querem de vingança? Né? Por causa dessa criação da faca que pode matar eles? Muito louco isso, né? E realmente, parece que quando tá cortando ali, a faca tá cortando entre mundos, tá cortando o pó. E se o pó são anjos, então tá machucando os anjos fazer isso, né? Então, eu acho que tem alguma ligação aí. E falando em ligação, quando eu tava falando de espectros, no começo do episódio, eu falei que eu tinha uma outra teoria do que eles poderiam ser. Então, será que os espectros são anjos também, né? Tipo, mas numa forma materializada? Ou ainda, será que esses espectros são controlados pelos anjos? Porque se os anjos estão atrás de vingança, então pode ser que eles estejam usando os espectros pra ter essa vingança contra os humanos? Ou eles sejam esses espectros pra ir atrás dessa vingança? Eu acho que faz sentido, e eu acho que sim, os espectros estão ligados com os anjos. Teve um vídeo bem anterior aí, de alguns episódios, que eu falei que os espectros me lembram muito o pó. Então, eu acho que tá ligado, eu acho que tá ligado. E agora, eu falei também no começo do vídeo que tem essa narração, né, na primeira cena, e que já teve narração em outros episódios. Eu fui dar uma fuçada ali nos créditos finais, e apareceu, né, voz dos demons e dos anjos. E está acreditada uma moça que dubla um anjo, que chama Zafania. Então, Zafania está presente em His Dark Materials, desde quando? Desde quando esse anjo está narrando a série pra gente, né? Então, estou atento, vou precisar rever os episódios pra descobrir desde quando ela tá lá. Mas então, me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio de His Dark Materials, qual foi a sua reação a essa grande revelação do que é o pó, e que os anjos estão atrás de vingança, e tudo mais. Ou até mesmo quando o pão encostou no will, porque pra mim foram as duas cenas mais chocantes desse episódio. Me conta tudo aqui nos comentários, se você tá aqui no chat conversando comigo durante a estreia desse vídeo. Muito obrigada por estar me acompanhando aqui toda quarta-feira. Tem vídeo de His Dark Materials, né, comentando o novo episódio, eu tô soltando em formato de estreia. Então, vocês são todos muito bem-vindos pra estar aqui comigo toda quarta-feira, às sete horas da noite. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa seu like aqui, porque me ajuda muito. Compartilha esse vídeo, chama todo mundo pra assistir His Dark Materials com a gente, e até a próxima!